Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final. E eu queria saber o que te chama mais atenção quando você vai ver um filme no cinema? Ou pra você poder ver um filme no cinema? Ser um filme novo que você nunca ouviu falar e viu que tá em cartaz? Ser uma continuação de algum filme que você viu e gostou? Ou algum ator que você goste e acompanha a carreira? Ou um diretor que você goste, que tenha uma estética própria e que dá vontade de você ver todos os filmes que ele faz? Bem, nesse último caso a gente tem o Tim Burton, como vocês já podem ter visto no título do vídeo, que normalmente é um diretor que causa sentimentos mistos em pessoal que acompanha o cinema ou até mesmo o próprio diretor. Que tem produções incríveis como A Nova Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, Eduardo Mãos de Tesoura, ou filmes que não são tão bons assim, como Alice no País das Maravilhas, Dumbo e O Lar para Crianças Peculiares, e da Senhora Peregrine. O Tim Burton, acho que é aquele tipo de diretor que a gente pode dizer que ele tinha uma estética e um sonho. Aí ele se agarrou nos dois e foi fundo. E que agora, nos anos de 2022, 2023, 2024, né, tem tido algumas produções que são boas, são relevantes, né, e trouxe de volta esse diretor que todo mundo gostava muito, que se parece muito com o que a gente viu aí dele antes dos anos de 2010. Com uma série Vandinha e até com o novo Os Fantasmas Se Divertem, que tá pra sair, eu acho que no final desse ano ainda. Que é um filme que teve, entre o primeiro e o segundo, quase 35 anos de diferença. E, infelizmente, entendo que ele venha muito mais pelo hype da atriz que tá participando, né, que é a Jane Ortega, e dele ter feito essa série nova que foi muito boa, com a vontade de ser um pouco mais relevante dentro do que ele se propõe a fazer, mesmo que ele seja muito bom, porém não tenha feito tão bem assim nos últimos anos. E é, inclusive, o que eu falo no último vídeo do canal sobre o filme Wonka, porque o filme de 2005 da série, da série de tantos filmes que foram lançados da Fantástica Fábrica de Chocolate, é dele, e é um dos últimos filmes que ele fez que teve uma relevância e foi muito bem de crítica. Embora, sim, eu saiba que esse filme dos Fantasmas Se Divertem 2 esteja sendo feito muito mais pelo hype do que por outros motivos, mas sabendo que já houve discussões com o Michael Keaton, que é o personagem que faz o antagonista no primeiro filme, de fazer uma sequência, né, pra esse novo filme, e agora ele volta, né, no papel principal e alguns atores que participaram do primeiro. Mas, assim, o que pode ter dado tanto gás pra um diretor com uma estética muito única e que se vende como diretor de produções únicas, voltar depois de muito tempo pra fazer uma continuação de um filme que ele fez? Entendo, acredito que seja muito por dinheiro também, né, quem não gosta de dinheiro, mas acredito que esteja muito mais atrelado entre relevância, né, e o que que os produtores e executivos da produtora que faz esse filme quer trazer, né, porque o dinheiro pode trazer muita coisa, mas ele também pode tirar muita coisa, que é muito o que aconteceu com Tim Burton, porque, infelizmente, por conta, muito por conta da estética dele, tudo que ele conseguiu fazer dentro dos trabalhos, ali a partir de 2010, mais ou menos, começou a virar os olhos das grandes produtoras a fazer grandes produções, né, com muito mais dinheiro, orçamento e dando mais liberdade pra ele. Porém, essa dando mais liberdade, a gente não pode confiar muito quando se diz no quesito executivos dando dinheiro, porque a gente sabe que quanto mais executivos, mais gente mete no bedelho. Porém, com o passar dos anos e quando ele entra aí nessa década, né, depois de 2010, na década de 2010 fazendo os trabalhos dele, ele parece muito mais estar focado em se copiar dentro dos seus próprios trabalhos e dos seus estilos, acabando ficando muito aquém do que ele costuma fazer, principalmente em questão de roteiro, porque a estética dele ainda assim não caiu tanta qualidade. Porque nos filmes, né, a gente consegue ver uma característica muito boa dele, que Marte Ataca e o Extremo de Jack, são filmes bem diferentes, mas ainda assim a gente consegue ver o artista trabalhando no processo ali e consegue identificar que aquele filme é dele. Porque aí a gente consegue enxergar o estilo do humor dele, que costuma trabalhar nos filmes, os roteiros bem amarrados. E a história em si que geralmente acaba engajando muitas pessoas, né, com muita originalidade. Diferente dos trabalhos que ele fez ali posterior, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Que aí, o que era uma assinatura dele pra poder fazer um filme, acabou ficando muito mais parecido com o rascunho do próprio trabalho do Tim Burton. Com recortes e cenas que poderia muito bem ser um filme muito bom, mas acabou não conseguindo chegar lá dentro do que o diretor costuma fazer ou chegar ao ponto de falar, é, isso aqui é um filme do Tim Burton em todas as qualidades, né. Mas isso não tira o mérito dele. Acredito que essa volta dele tenha sido muito bem aceita, muito por conta porque ele tem uma carreira muito longa. Então, foi uma década muito ruim, onde ele fez filmes muito mais ou menos. Porém, como ele tem muitos filmes bons anteriores a esse, acaba dando, assim, um gás ainda pras pessoas quererem continuar vendo o que ele faz, mesmo que não agrade tanto. E, assim, entendendo que os filmes dele, mesmo quando são muito aquém, costumam ser muito acima da média dos filmes convencionais ou de outros diretores no mesmo estilo e ramo de filmes dele, né. Que é um infanto juvenil e com estética própria. E, assim, essa volta dele parece que foi muito bem calculada pra isso, exatamente. Pra que ele consiga atingir isso. Porque a série da Vandinha, ela ainda é dentro do universo dele, porém mais infanto juvenil. Que aí a gente consegue pensar que o público que ele vai atingir com essa série é um público novo que tá vendo cinema, que tá vendo séries. Ainda que puxe pessoas que estão acostumadas com o trabalho deles a assistir essa série também. Onde ele conseguindo fazer um novo público, cativar um novo público, pode fazer com que essas pessoas vão atrás de antigos trabalhos dele e redescubram obras que provavelmente não veriam em outras circunstâncias. E isso aí também leva muito a entender o porquê que ele tá fazendo esse segundo filme dos Fantasmas Se Divertem. Redescobriu um material muito bom, com uma qualidade muito boa e dificilmente vai ser repetida naquela estética ou ser tão cult, né? No sentido de ele atingir muitos públicos diferentes com um material muito nichado, né? Que é um filme meio infanto juvenil, misturado com terror e fantasia. E com esse novo público, eu acredito que o Tim Burton consiga ganhar um novo fôlego aí e ter uma retomada de carreira de uma forma muito mais relevante. E até mesmo trazer o público antigo dele de volta e continuar acompanhando os trabalhos dele e futuramente ele fazer outros trabalhos que não sejam de tentativa de resgate de público, né? E agora não só falando do diretor em si, mas dentro das artes em específico, porque esse mesmo problema acontece com vários tipos de artista. Pelo menos a grande maioria deles. Eu não digo de cinema, eu digo de artes, pintura ou qualquer outra área. Que fica muito preocupado em tentar criar uma estética própria. Isso é importante quando você está desenvolvendo o seu trabalho. Porém, nos últimos anos, com o advento das redes sociais, essas estéticas, elas ficam muito presas e nichadas. Então, os artistas, eles acabam não tendo... Eu não digo nenhuma oportunidade, mas dando evasão à criatividade para as outras áreas. Porque ser artista é isso. Ser artista é o processo de você criar. É o processo de você estar fazendo alguma coisa nova e aprendendo. Ser artista é isso. Você ser artista não é só o que é essa produção final. Ela diz muito pouco sobre o que é ser artista. Você está vendo o resultado. Ser artista é algo que... Tudo que vem antes dessa produção ficar pronta. Pode ser isso em meses, durante a produção daquele projeto, ou anos na criação de uma composição, ou até a mudança de estética e de estilo conforme o passar do tempo. Porque é quando você consegue fazer essa transição e andar em outros âmbitos das artes e criar, explorar outros lugares, que você consegue trazer mais qualidade para o seu trabalho. E isso sim, nesse momento, é que você consegue entender o quão de qualidade tem o seu trabalho. Mesmo quando ele está dentro de uma estética, o que está fora é importante para que essa estética se mantenha, né? Esteja em pé. Principalmente se você está muito preso numa estética e não explora outras coisas, Daqui a alguns anos pode ser que você olhe para trás e entenda que não valeu a pena ficar dentro de um nicho específico, fazendo um tipo de trabalho específico, às vezes até se copiando, que é isso que o público entende quando uma pessoa faz muito de uma coisa só. Isso não é ruim, tá? Mas é você se prender pelo algoritmo e às vezes até se perder e não conseguir desenvolver outras coisas que poderiam trazer, não frutos, mas trazer uma experiência que poucos artistas conseguiriam ter se tivessem aberto esse leque de oportunidades de aprendizado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.